Amém 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 De você Se o vento é bom Vou me jogar De lá no céu Eu não vejo o mar Vejo aszone a chegar Se você não está de bem Se a leia faz lembrar o mar Se seus olhos são pra mim estrelas Silenciadas têm como destino o seu lar Faço um barco de papel pra navegar Só pra poder chegar bem perto de você Vou te buscar pra não correr No meu pouquinho de papel Vou te buscar pra navegar Pra onde Deus quiser No meu pé Pédacile Obrigada.